Bom dia, boa tarde, boa noite, eu sou o Pro Du, o Pro de Música. Olá pessoal, tudo bem? Como foram as férias? Espero que vocês tenham aproveitado as férias. Mas nós voltamos e eu quero recordar, nesse primeiro momento, as coisas que a gente fez no semestre passado. Vocês lembram? Então vamos dar uma recordadinha, tá ok? Nós vimos e ouvimos as melodias mais antigas, as músicas mais antigas, lá da civilização grega, da civilização egípcia, de muito, muito, muito tempo atrás. Depois nós vimos o canto gregoriano, dentro da era cristã. E o canto gregoriano, ele era monódico e uníssono. Lembram disso? Era cantado pelos monges. Depois nós tivemos o Ars Nova com o Cânone. Vocês lembram o que é Cânone? As notinhas que eram quadradinhas viraram redondinhas. E depois do Ars Nova nós tivemos o Renascimento, onde nós tínhamos ali a música vocal e a música instrumental. E também a música sacra e a música secular. Depois do período do Renascimento, nós temos o período barroco. Nesse período barroco nós temos os concertos de Vivaldi, a música do órgão e do cravo, do bar. Nós temos os oratórios, as cantatas e as óperas. Por falar em ópera, você lembra o que é área e o que é recitativo? Bem, depois do período barroco nós tivemos o período clássico. Nós vimos duas coisas muito legais do período clássico. Nós vimos Armando Mozart, que não é muito comentada, e nós falamos sobre a importância das mulheres na música. E depois nós estudamos sobre Mozart e brincamos de compor. E para fechar essa história da música, nós paramos no período romântico, onde nós vimos Beethoven. O que ele fez? Ele também foi um grande compositor. E nós tínhamos uma atividade muito legal, onde a gente tinha que recompor as músicas dele, porque o cavalo comeu, depois ele caiu na poça. Nós tínhamos ali uma atividade bem legal para remontar as partituras do Beethoven. Então, pessoal, nós paramos no período romântico. E tudo isso que a gente viu para trás, eu gostaria de saber nessa primeira atividade de volta às aulas, o que você mais gostou. Se você gostou mais do canto gregoriano, se você gostou mais da ópera. E eu quero que você faça um registro. Pode ser uma foto, pode ser um desenho, pode ser um vídeo, pode ser uma gravação de áudio. O registro da forma que você quiser, onde você demonstre o que você mais gostou da história da música. Bem, esse é o momento para a gente recordar o que nós fizemos, para dar os próximos passos, e saber o que nós vamos fazer nesse semestre. Já garanto para vocês que vai ter muito ritmo, vai ter muita cantoria e vai ser muito legal. Sejam bem-vindos novamente. Boa volta às aulas para vocês. E logo, logo, nós veremos pessoalmente. Tchau, pessoal. Boa semana.